E como prometido no último vídeo, lá vamos nós pra um vídeo de um bate-papo, apresentação, tirar dúvidas, enfim, esclarecer tudo aquilo que vocês me perguntam muito, mas em função da quantidade mesmo, nem sempre eu consigo responder a todo mundo, então eu peguei assim, fiz um compacto ali das perguntas que mais aparecem, das perguntas que aparecem com mais frequência e trouxe aqui hoje pra gente esclarecer essas. Eu sou Carol Nina Martins no Instagram, minhas redes sociais são essas aqui e eu te convido a ficar comigo não só nesse vídeo, como em todos os outros nesse canal recheado de customização, costura, enfim, várias coisas nessa temática. O primeiro tema ali, a primeira abordagem que eu vou fazer é em relação a mim, em relação a minha formação, que o pessoal tem perguntado bastante, e até mesmo em algumas coisinhas ali pessoais. Eu sou formada em moda, não só na faculdade, como principalmente, que eu costumo dizer que minha principal formação foi o curso técnico de vestuário no Senai. Eu sou de Santos, porém eu fiz o técnico na escola do Braz, em São Paulo. Sempre falo que apesar de ter feito a faculdade, a minha formação mesmo, assim, onde eu realmente aprendi a colocar a mão na massa, foi nesse curso técnico no Senai. Dois anos de curso técnico, e onde eu aprendi muito, muito, muito. Eu tenho, assim, um verdadeiro xodó com essa parte da minha formação. Em 2017, eu fiz uma especialização também no Senai em noiva, em mulagem de noiva, tá? Fiz com o professor Ramon, também lá no Senai, no Braz. E ali eu me especializei um pouquinho mais nessa parte, principalmente na parte de estruturação e tudo mais, de vestido de noivas. Por que que eu tenho essa formação e por que que eu fiz essa especialização? Porque desde que eu me formei, em 2013, eu tenho, eu trabalho com moda-festa, né? Eu trabalho aqui em casa mesmo, lá no fundinho. Quer dizer, na verdade, aqui, esse espaço onde eu gravo com vocês é onde eu faço modelagem, costuro, enfim. Tô aqui do lado da minha mesa de modelagem, tem minha máquina de costura, tanto a industrial como as caseiras. Costuro por aqui e atendo lá nos fundos de casa, num cantinho reservado pro ateliê. Então eu trabalho com moda-festa, trabalho com aluguel, eu faço mesmo sob medida vestido de noiva, madrinha, mãe de noiva, formanda. Tudo este universo. No Facebook, você procura lá na barra de pesquisa como ateliê Nina G. Então eu costuro, tenho formação em moda, então todo esse segmento aqui de customização e tudo tá automaticamente envolvida com o meu trabalho. Quando eu comecei o canal, era pra falar de tudo aquilo que eu gostava. Apesar de trabalhar com costura e tudo mais, eu gostava muito de fuçar no cabelo, de arriscar, fazer artesanato. Então o canal, inicialmente, era pra ter tudo isso. Era como se fosse minha atividade extra. Gostava de várias outras coisas, eu falei, vou canalizar isso aí e colocar lá no canal. No início, era mais coisa de cabelo, pouquinha coisa de customização e eu tentei introduzir bastante de costura. Porém, como vocês sabem, a gente foi se direcionando um pouquinho mais pra customização e tudo mais. É o que vocês mais gostam, eu sempre falo isso aqui. A interação maior de vocês aqui comigo é em relação à customização. Então por isso que esse acabou sendo o carro-chefe do nosso canal. Eu ainda tenho planos de fazer um projeto mais voltado pra costura, pra mulagem, pra alta costura, em relação ao acabamento, em relação à costura, em relação à mulagem, modelagem. Enfim, é tudo isso. Ainda tô estudando direitinho a melhor forma de fazer isso, sem prejudicar o pessoal que gosta de customização, sem tirar esse espaço, esse conteúdo de vocês. Não sei se neste canal, ou num próximo, num outro. Essa é uma coisa que a gente tá estudando bastante. A gente, no caso, eu e meu irmão, como eu comentei em um dos últimos vídeos, é quem me faz a outra parte aqui do canal, né? Então o canal é nosso. Na questão da customização, o pessoal gosta bastante, eu sinto que vocês gostam bastante, porque ele, eu acho, abrange mais o público, né? Em relação a não ser somente pessoas que conhecem de costura, a não ser somente pessoas que têm máquina de costura em casa. Eu recebo muita gente, comentário de muita gente que fala, eu adoro quando você faz customização sem costura. Eu adoro quando você faz customização com cola pra tecido. Aqui, o pessoal que gosta de costurar, o pessoal que tem máquina de costura e que tá acostumado com costura, pode até, às vezes, ficar até meio bravos em relação a ver um trabalho com cola. Tem gente que fala, ah, não, costura é muito melhor. Gente, cada um sabe da sua limitação, do material que tem. Então isso aí é uma questão que cada um adapta pra sua realidade. O importante é que todo mundo faça, e o importante é que o pessoal deixe fluir ali a imaginação, até mesmo pra ser como um ponto de partida. Eu, por exemplo, não com cola, mas eu mesma, antes de costurar, a minha introdução ali na parte de costura, de me aventurar com agulha e linha, era reformando as minhas roupas. E reformar a roupa, pegar uma roupa da mãe e transformar, pegar um vestido da mãe e transformar numa blusa pra você, nada mais é do que uma customização, tá? Então o pessoal que tem um pouquinho ali, um certo preconceitozinho com a turma da customização, com a turma do recorta e cola, entender que começa assim, né? Tem gente que não, tem gente que começa direto na costura, legal. Sempre, sempre tudo é válido. Mas tem outras pessoas que conhecem, que começam por outros métodos, e é em função disso que eu trago muita customização com cola. Dá cola pra tecido, agulha e linha, que é pra mostrar que é possível sim, todo mundo fazer, todo mundo arriscar, e enfim, se aventurar ali em transformar. E aí depois, aos poucos, vai encaixando uma agulha e linha, aos poucos vai perdendo medo de uma máquina, nem que seja uma máquina de costura emprestada. Enfim, essa é outra questão muito forte aqui do canal, e este é o porquê de eu trazer bastante esse tipo de customização. Vou passar desta fase ali de apresentação da minha formação e do meu trabalho, aqui paralelo ao canal, que vocês têm perguntado. Vamos às dicas principais de customização dos últimos vídeos que eu tenho trazido aqui pra vocês. Fiz um tipo de uma estampa com uma renda com tinta em spray. De fato, foi uma falha minha não falar do nome, porque eu já usei essa tinta num outro vídeo e acabei esquecendo de falar nesse último da calça. Eu usei a mesma tinta no vídeo da jaqueta, jaqueta descascada. Ela é pra uso geral, tá, gente? Mas ela serve sim pra tecido, porque eu comprei em loja de material pra costura, comprei na Roma Aviamentos, lá no Braz, e eu já vi muita gente falando dela, o vendedor mesmo recomendou, o vendedor falou assim, não, ele serve pra tecido. Então é isso, serve também, tá, gente? Apesar de ser pra outras coisas, serve também. É Super Color Tech Bond. É esta aqui, é a tinta em spray. Coloca lá, Roma Aviamentos. Aí vai mostrar o site oficial pra vocês. Já fica até como dica de site, que vocês me pedem bastante em relação a tudo. Esse site tem de tudo mesmo, tá? A loja é grande, a loja tem bastante coisa. Em último caso, vai pro site do Mercado Livre, gente. Eu, pelo menos, sou frequentadora assídua do site, compro bastante coisa lá, e os valores realmente valem a pena. Cola pra tecido. Vocês têm perguntado muito. E tem um vídeo, durante o vídeo, eu coloquei um vídeo falando somente sobre as colas. Todas as colas que eu uso, em especial a que eu estou usando no momento, que é a cola que eu mais uso, que é esta aqui. NYBC. A dúvida de vocês em relação a essa cola, nas últimas perguntas, a dúvida maior foi, Nina, quando lava, sai? Sai! Pode sair. Principalmente se você passar pouca. Se você passar pouca cola, vai sair. Se você deixar a peça de molho, vai sair. Se você lavar uma peça delicada na máquina de lavar roupa, vai sair, vai descolar. São cuidados, gente. Peças customizadas, automaticamente, elas se transformam em peças artesanais, em peças delicadas. Não podem ficar de molho. Quando eu falo, deixa secar bem, é pra deixar secar bem, é pra espalhar bastante. Se você for colar uma renda, uma flor, você tem que espalhar a cola na flor inteira. E colar. E deixar a peça secar esticadinha ali. Não adianta deixar a peça secar no seu corpo. Porque quando você vestir, automaticamente vai afrouxar alguma coisa ali naquela flor, que conforme a cola for secando, ela não vai secar ali grudadinha. Ela vai secar frouxa. Então vai sair. Então é uma questão de como você prega, e é uma questão de cuidado, tá? E às vezes, mesmo tomando todos esses cuidados, às vezes corre o risco de sair um pouquinho. Se acontecer alguma coisa, é só você ir lá e refazer. Vocês têm perguntado bastante também em relação aos strass. As meias pérola, strass, pedrinhas que a gente coloca, se sai também, se desgruda. É o mesmo conselho. É a mesma dica, tá? Evita pôr na máquina. Evita deixar de molho. E quando pôr, espalha bem bonitinho, prende bem bonitinho e deixa secar direitinho. Nos últimos vídeos, também, quando eu vou pregar essas pedrinhas, esses strass, meias pérolas, eu uso esse palito de cera. E aí algumas pessoas perguntaram, como é que faz pra grudar? Como é que esse palito de cera ajuda na hora de pregar as pedrinhas? Ó, ele tem uma pontinha de cera, tá vendo? Quando você encosta na pedraria, no strass, na perna e tudo mais, ele meio que gruda. Gruda a ponto de levar a pedrinha de onde estiver, pra cima da marca da cola que você já colocou, né? A gotinha de cola. Porém, ele não gruda tanto a ponto de ficar preso. Entendeu? É uma questão de você tocar, colar. Tocar, colar. E serve pra isso mesmo. Geralmente, vem num pacotinho assim, ó, com 20, 20 palitinhos. E é barato. Costuma ser... Isso aqui, se eu não me engano, eu paguei 8 reais. Lá na ladeira da Constituição, a ladeira é curta, é pequena, e é a maior loja que tem que vende pedraria, vende strass, vende materiais, todos esses tipos de materiais, tá? Ladeira da Constituição, pertinho da 25 de março. Paralela à ladeira Porto Geral, que é, inclusive, a ladeira do metrô. São Bento, estação São Bento. Então, ó, gente, facinho. Agora, não de customização, mas de costura. O pessoal tem perguntado como é que eu costuro malha ou tecidos que estiquem na máquina de costura, principalmente na máquina caseira. Eu já mostrei em alguns vídeos, mas vale... Não custa nada tirar dúvidas de novo. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. É uma agulha que aparenta ser normal, porém é uma agulha ponta bola. Ela é própria pra isso, pra você costurar tecidos com elasticidade na máquina reta. O pessoal acha que só dá pra costurar tecido com elasticidade na máquina, na overlock, galoneira? Não, na máquina reta dá. Mesmo que não seja ponto zigue-zague, essa agulha ponta bola, você costura e o ponto dela faz com que não arrebente. Eu faço bastante vestidinhos, tubinhos, assim, pra mim, de neoprene. Geralmente eu costuro só na máquina reta com essa agulha, agulha ponta bola. Que aí você veste, ele fica um ponto bonitinho, não arrebenta, tá? O pessoal tem perguntado se minhas máquinas são todas caseiras. Não, não são caseiras. Eu tenho a máquina industrial. Porém, pra filmar, a questão de espaço, ângulo, né, pra encaixar a câmera e tudo mais, é melhor, né, é fácil de posicionar só com aquela pontinha da máquina reta, a caseira. Mas aqui no ateliê eu tenho duas máquinas retas caseiras, uma industrial, máquina reta, da Sun Special, e uma overlock caseira. Eu não uso todas. Uma caseira foi comprada em função de emergência, quando a outra deu problema e não dava tempo de mandar arrumar. tinha muita coisa pra entregar, acabei comprando a outra, enfim, não, não chego a usar todas, então por isso que eu não tenho mais máquinas, por isso que eu não tenho inclusive a galoneira. Pra mim, assim, pra vestido de festa, que muita coisa é manual, né, alta costura, muita coisa é manual. Não tem essa necessidade de ter mais máquinas. Eu acho que de dúvidas maiores foram essas. É, tem bastante pedido, tem muita gente pedindo calça, é, como aumentar calça que não serve. Tem muita gente pedindo, é, dicas pra calça jeans que fica falha aqui no meio das coxas, né, pessoal que, que raspa uma perna na outra pedindo dicas. Então já tô pensando aí em alguma opção pra isso, em trazer um conteúdo pra, pra esse tipo de dúvida. Eu acho que pro nosso bate-papo, pro nosso primeiro bate-papo, é, tá de bom tamanho, né, gente, porque eu acho que vocês já não aguentam mais me ouvir falar. Espero que tenham gostado, espero que tenham conhecido um pouquinho mais da, da, da criatura aqui. Se você tá chegando agora por aqui, já falei, corre lá no meu Instagram, arroba carolninamartins, coloca por lá o que que você achou desse vídeo e de todos os outros do canal e se inscreve, se inscreve aqui pra ficar comigo em todos os outros vídeos. Coloca nos comentários também o que que você achou. Beijo grande e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!